Texas e Nevada, vem aqui, vem. Vem falar pra turma se dá ou se não dá pra corrigir depois que a besteira já foi feita. Vem aqui. Vem aqui pra lá te dar ou não dá. Fala, família! Luiz Ficou na área. E, pessoal, papo muito rápido hoje porque essa dúvida tem atormentado vocês aí de casa muito. E eu tô aqui pra te ajudar. Mas pra te ajudar eu peço uma ajuda também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho e notificações. Me seguir no Instagram, me seguir no ZiaTV também. E Spotify tá aí também bombando. E deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Já deixa um like pra você não esquecer lá no final do vídeo também. E isso aí. Rapidinho. Bom, a grande verdade é que a maioria das pessoas não sabe como corrigir o seu próprio animal de estimação. Seja ele um gato, um cachorro, um papagaio, um peixe, um roedor. Qualquer coisa. Acaba gritando, berrando, batendo. E nada disso vai dar certo. Então, o grande ponto desse vídeo que eu dei pra vocês, dessa aula aqui pra vocês, é... Será que dá pra corrigir depois que o meu cachorrinho, o meu gato, fez um xixi lá no sofá da sala uma hora depois que ele fez? E sim, se você fizer da maneira correta. Esse é o ponto. Essa é a jogada correta. Ou seja, não adianta nada você chegar em casa, o seu cachorro passou o dia inteiro lá sozinho, fez mil e uma bagunças, e você simplesmente olha pra ele e fala assim, que coisa feia que você fez, Ted! E achar que isso vai dar certo. Não vai dar certo. Só berrar com o seu animal de estimação e não vai entender o que ele fez de errado. Então, o processo pra uma boa correção é simples. A gente tem que mostrar que ocorreu um erro, tem que arrumar o erro, e mostrar qual que é o certo depois de tudo aquilo que está acontecendo. Como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo aqui básico em relação ao xixi e cocô. A gente encontra um cocô no meio da sala. A gente vai só berrar com o nosso animal? Vai bater nele? Vai pegar ele e limpar o xixi e cocô com o próprio animal? Não! Não é isso! A gente vai ter que mostrar pra ele. Como? Pegar uma guia de treino. Coloca no seu animalzinho. Leva até o lugar. Igual as mães. Pegam a mão dos filhos pra poder mostrar o que ele fez de errado. A gente não vai pegar a mão do cachorrinho, não é mesmo? Pra levar ele até o lugar. Não! Então a guia de treino tá aí pra isso. Depois a gente vai mostrar que ali tem um erro. Vai retirar aquele erro do local, limpar bem limpinho o lugar, e depois direcionar os nossos animais no lugar correto. Se fosse um gato pra caixinha de areia, o cachorro direciona direto pra fraldinha, uma ave pra gaiola ou pro ferrado que ela fica, e por aí vai. Simples assim. E assim os nossos animais de estimação vão entender, mesmo depois de horas, dias, meses do erro feito, que ele errou, e que deve ser feito coisas certas em relação a isso aí. Então, todo erro tem um acerto. E os nossos animais de estimação vão aprender muito com os próprios erros, vocês podem ter certeza. Tá? Não é difícil. Se você gostou, e eu tô certeza que você gostou dessa dica, e pessoal, por favor, não comenta, tipo, falou, falou e não disse nada. Se você souber ouvir o que eu falei, se você souber ouvir o que eu falei, vai dar certo. É só você ouvir, praticar realmente o que eu falei, que vai dar super certo na sua casa também. Tá? Não tem erro. Se inscreve no canal, aciona o seu like de notificações, me segue no Instagram, me segue no Spotify também, e é isso. Curte o vídeo, comenta. Até o próximo vídeo do canal. E aí E aí